Ok. Mas nós queremos mais para essas famílias, essas famílias têm direito a ter curso de qualificação profissional que nós estamos ofertando pelo sistema S. Se forem agricultores familiares, essas famílias estão recebendo assistência técnica. Agora, as famílias do Brasil Carinhoso que tenham crianças, elas agora passaram, as que têm crianças de 7 a 15 anos também passaram a receber. Mas para continuar recebendo, precisam manter suas crianças em sala de aula com frequência de no mínimo 85%, garantindo o futuro dessas crianças que estão na educação.